Olá, amigos da TV Mais! As tendências da moda em acessórios de biju, você encontra aqui na Ilustre Biju. Venha conhecer a nova coleção de acessórios em bijuteria em colares, chocas, brincos, pulseiras, anéis e carteiras sociais. Os colares de bola e pedras naturais coloridas estão em alta, vários tamanhos de bolas e pedras no mesmo colar, deixando a peça com muito estilo. Os chocas e colares em gravatinhas nos tons dourado, prata, ródio, são peças bem discretas que valorizam e enriquecem o seu look. Ilustre Biju, sempre trazendo as tendências da moda em acessórios para você. Visite nossa página no Facebook, marque, curta e compartilhe com duas amigas e você vai concorrer a este lindo colar de pedras no dia 31 de outubro. Ilustre Biju, Avenida Rui Barbosa, 263, telefone 3324-9703. Vem pra cá, Ilustre Biju! Vem pra cá, Ilustre Biju!